Oi meus amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais umas questõezinha de matemática, números inteiros, sétimo ano, e vamos aqui, vamos aqui, ó, no restaurante em que a Cláudia trabalha, a temperatura do interior do Frizz é de menos 9 graus Celsius, beleza? Beleza? E a temperatura fora do Frizz é de 22 graus Celsius, não é isso? É do interior, que é menos 9, e tem a de fora, né, do exterior, lá do externo, 22 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa do Frizz? Só que eu vou perguntar, a diferença ou variação de temperatura, você vai fazer a máxima menos a mínima, sempre, máxima menos a mínima. A máxima aqui é 22, é isso? Então é 22, 22, menos a mínima, quanto é a mínima aqui, ó, né, menos 9, menos 9, tá, põe entre parênteses, 22 menos com menos 9, faz o jogo de sinal aqui, ó, este jogo de sinal aqui, ó, menos com menos dá 4, dá mais, então isso vai fazer isso aqui, ó, repete o 22, menos com menos com menos dá mais 9, não é isso? Quanto é 22 mais 9, 31 graus Celsius, beleza? Beleza, professor? Muito beleza! Então, vamos partir para outro aqui, então, é um C, tá? É meio feio, vamos partir para questão 4 aqui, ó, por favor, questão 4. Questão 4 aqui, ó, por gentileza, questão 4, vamos ler lá, professor, observa a figura, o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero, né, um helicóptero, um helicóptero, e voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar, entendeu que o valor já, ó, ao nível do mar, né, altitude é mais, né, mais 14 metros, já até deu aqui o valor. E um submarino, que navegava a 63 metros de profundidade, a profundidade já deu aqui também, ó, menos 63 metros. Quer saber aqui, ó, qual é a distância entre o helicóptero e o submarino, ó, quer achar essa distância aqui, ó, quer achar a distância, pessoal, do submarino, mostrar aqui, ó, a imagem, a imagem aqui, ó, e quer achar, de acordo com essa distância aqui, ó, 14 metros, né, até aqui, ó, essa distância todinha aqui, ó, dá conta. Só a distância, não existe distância negativa, somente positiva. Então, posso fazer aqui, ó, 14, vou ter que somar a distância. Somar aqui embaixo, né, menos 63, é, mas eu ponho em módulo, ó, eu ponho em módulo, porque é, porque é a distância, beleza? Se eu quiser o módulo, para tornar o número negativo, hein, em positivo, então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 14, né, mais, esse era menos 63, mas está em módulo, vai ficar positivo mesmo, tá, então, 63. Aí, é só somar aí, ó, só somar, é, 14 mais 63, dá quanto? Dá 77 metros, beleza? Vamos para a próxima aí. Vamos lá, continuar aqui, ó, questão 5, Carmen Amélia adora jogar cartas. No jogo de ontem, a Carmen fez 300, a Carmen fez 310 pontos. E a Amélia fez, a Amélia, chamada de A, fez menos 130 pontos, ficou devendo, ih, está lascado. Quantos pontos, Carmen, fez a mais do que a Amélia? Ó, quantos pontos tem a mais com relação a esse daqui, ó? Vamos fazer uma subtração, o que fez mais, o que fez mais, menos o que fez menos. Então, vai ficar 310, menos o que fez menos, fez 130 negativo, beleza? Beleza? O que faz aqui, o seu jogo de sinal, ó, menos com menos, ó, repete 310, menos com menos, mais 130. Quanto é essa adição aqui, 310 mais 130, dá 440 pontos, beleza? Deixa eu fazer aqui pra vocês, tá? Aqui vai dar 440 pontos, beleza? Beleza. Vamos com mais uma pessoa, vamos lá, questão 6 aí, ó, questão 6 aí, bem, bem direto, logo, pra acabar logo, ó. Então, observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em alguma cidade no dia 2 de dezembro. Aqui tem a tabela aqui, ó, você está observando aí, a cidade, aqui são as cidades, temperatura mínima, temperatura máxima, beleza? Qual foi a variação, pessoal? Variação de temperatura, quando eu falar variação de temperatura, sempre é a máxima, sempre é a máxima, menos a mínima, a máxima, menos a mínima. Aí, na cidade, a letra A, vamos fazer aqui, ó, a letra A, em Nova Iorque, aqui, ó, a mínima foi menos 8 e a máxima, né, mais 11. Falei que a variação de temperatura é a máxima, menos a mínima, então vai ficar 11, menos a mínima, aqui, 8, ó. Se eu for jogo de sinal de novo, é, jogo de sinal, menos com menos, repete aqui, ó, repete o 11, não é isso? 11, menos com menos dá mais, repete o 8, ó. 11 mais 8 dá quanto de cabeça, professor? 19, 19 grau, grau Celsius, beleza? Beleza? Beleza, muito fácil, é muito fácil. B, letra B, professor, por favor, faz pra mim aí. Toronto, tá aqui, Toronto, ó. Toronto, aqui, ó. A máxima é menos 7, tá, é menos 7, menos, a mínima, menos 12. Menos 12, beleza? Repete aqui, ó, por menos 7. Quanto é menos com menos, jogo de sinal? Menos com menos dá mais, mais 12, não é isso? Mais 12. Mais 12. Menos 7, mais 12, pessoal. Sinal diferente, subtrai e conserva do maior. Subtrai e conserva do maior. Doze menos 7, dá 5. Maior que não é 12, não é mais, então fica mais. Beleza? Beleza, mais 5 graus Celsius. Vamos lá, mais um professor. Mais um professor. Vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui o tempo não pode parar. O tempo não para. Vamos lá, vamos lá. C, não é isso? Vamos fazer aqui a C, por favor. A C, a C, Moscou, 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 a máxima é menos 2, menos 2, menos, a mínima, menos 7. Menos 7, beleza? Só o mesmo processo? É o mesmo processo, ó. É o mesmo processo, ó. Menos 2, menos com menos, mais, repete o 7. Sinal de diferença, subtrai e conserva do maior. Ó, 7 menos 2, dá 5, e o maior que não é o 7, não é mais? É, então repete o mais. Só isso, pessoal, só. É muito fácil, é muito fácil. D, Montreal, né? De que achar agora a de Montreal, Montreal, Montreal. A máxima é menos 6, então é menos 6, menos a mínima, menos 13. É muito fácil, é, é muito fácil. Ó, repete o menos, repete o 6, menos com menos, menos com menos, mais, repete o 13. Sinal de diferença, subtrai. 13 menos 6, 7, maior que não é 13, ó. E não é mais, repete o mais. Só, é muito fácil as continhas, é. É muito fácil. Vamos lá, a última aqui. A letra E, não é isso? Letra E, pessoal. Letra E é de Madrid. Madrid, né? Espanha, não é isso? A máxima aqui, ó. Madrid, a máxima é 17. 17 menos a mínima. 7, não é isso? Menos a mínima. E cabeça, 17 menos 7, normal. 10 graus Celsius? 10 graus Celsius. Beleza? Beleza, pessoal. É muito fácil. É muito simples, matemática. Realmente é. Vamos lá, mais um aqui. Vamos para mais um aqui, ó. Mais uma, questão de número 7. Número 7, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego. Ele nasceu em menos que em 70, ou seja, que em 70, né? Antes de Cristo. Ele foi o fundador da escola pitagórica. Centro de Estudos Religiosos, Científicos e Filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras. Além da famosa demonstração do teorema que leva o seu nome, né? Ele morreu no ano de menos 496, ou seja, 496 antes de Cristo. Ele quer saber o quê, pessoal? Quantos anos Pitágoras viveu? Para saber quantos anos ele viveu, basta eu fazer uma simitração. Então, o ano em que ele morreu, o ano em que ele morreu, menos o ano em que ele nasceu. Esses dados, eu tenho aqui, ó, no texto. Então, vou fazer aqui, ó. O ano em que ele morreu, menos 496. Menos o ano em que ele morreu, menos o ano em que ele morreu, porque ele é negativo, né? 570. Vai dar a operação básica aqui, ó. Repete o menos 490 e 6, menos com menos dá mais 570. Pessoal, sinais, a gente faz o quê? Sinais diferentes, eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior. 570, menos 496, dá quanto? Vai dar o quê? 74. Maior aqui, ó. Maior aqui, não é isso daqui, ó. Não é positivo? Então, repete o positivo que já está, não é isso? Só vou botar aqui 74 anos. Foi o tempo que o famoso Pitágoras viveu. Uma idade boa para o período aí. Vamos para mais uma aqui? A última questão. Lá, a oitava questão aqui, ó. Por favor, a oitava questão, acompanhe comigo aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol, na Série A do Brasileirão, 2018. A equipe do Vitória da Bahia havia marcado, marcou 19 gols e sofreu 27, não é isso? A equipe do Santos, São Paulo, havia marcado 16 gols e sofreu, sofreu 18. Qual era o saldo de gols da equipe do, letra A? Vamos fazer aqui, ó. Do Vitória, pessoal. O que é saldo de gol? Saldo de gol é sempre gol feito, gol feito, menos gol levado, tá ok? É gol marcado, menos gol sofrido. Aqui a equipe do Vitória, e marcou quanto? Vitória marcou 19. Então é 19, menos, quanto gol levou? Levou, sofreu, 27. Aqui tem o mais escondido, aqui tem o menos. Sinal diferente, subtrai. 27 menos 19, dá quanto? Dá 8. O sinal aqui do maior, que é o 27, não é menos? Repete, menos 8, beleza? Menos 8. B. Quantos gols o Santos fez? Quantos gols o Santos fez, ó? O Santos, pessoal, marcou 16. Então é 16, menos. Quanto levou? 18, menos 18. 16, eu vou tirar 18, não vai ficar devendo 2? Devendo, né, negativo? Beleza? Fácil, então eu posso afirmar que o saldo de gol do Vitória é menos 8 gols, né? Ficou com saldo negativo. E o do Santos ficou com saldo negativo de 2 gols. Beleza, obrigado e até a próxima.